Eeeh, gente que tá Os cria voltou, os cria voltou Estadão é ter sempre bala no cu do lutador Os cria voltou, os cria voltou Estadão é ter sempre bala no cu do lutador Aqui nunca sofreu nada, nunca vi pular o muro Só bolagem vacilar, que você vacilou junto E na mesma trairagem, tu levou o MK E agora tu pode vir, pra engolir bala de AK Porque aqui só cria puro, defendendo o morrão Pronto pra passar o serom, ninguém fez já com alemão Se botar cara mandado, eu vou falar pra vocês Vai ter que bater de frente, com 65K3 Cachorrão de exposição, bota bala pra comer Maquiando de cantinho, roba, sendo embebecer É o bonde fundamento, cria da comunidade Que pros amigos privados, vão pedindo a liberdade É de potência e fortim, se o Macbord se impõe Solta logo o de boa, solta logo aquele morro Morado fica tranquilo, nossa guerra é pela paz E no morro do estado E no morro do estado E no morro do estado Cor vermelho nunca mais Os cria voltou, os cria voltou Estadão é ter se ver, bala no cu do lutador Os cria voltou, os cria voltou Estadão é ter se ver, bala no cu do lutador E na continuação, pra fortalecer os cria Abraço forte do Estadão, cumpa E é o terceiro comando puro, sem neurose Pode vir do viradouro e da puta que pariu E o Estadão, tá que é bala de fuzil Tu pode vir lá da grota e da puta que pariu E o Estadão, tá que é bala de fuzil O bonde tá pesadão, cheio de ódio e de alemão E os cria quebrando tudo, com a calo rajadão Porque em Niterói, esse V tá baqueando Trabalhando, estudando, pras fã de afirmado A chorrão e o K3, bota a bala pra comer Tá junto com o Robacena, com certeza obedecer Quem quiser bater de frente, quem quiser se aventurar Vai ver a bala comer, vai ver a bala fumar Troca o peito do fuzil, sustenta a ponta trocando Estadão, só guerrilheiro, do terceiro comando Pode vir do viradouro e da puta que pariu Que o Estadão, tá que é bala de fuzil Pode vir do cavalão e da puta que pariu Que o Estadão, tá que é bala de fuzil Alemão, sossega o cu, porque o bonde vai partir Sai buraco do burro, cachorrão caindo aí Pode vir do viradouro e da puta que pariu Que o Estadão, tá que é bala de fuzil Pode vir lá da grota e da puta que pariu Que o Estadão, tá que é bala de fuzil Que o Estadão, tá que é bala de fuzil Que o Estadão, tá que é bala de fuzil Para vir, pa, 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 pa,